Música 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 Olha, sabes para que isto é bom? Para fazer contactos! Para estabelecer relações, então não! Olhem, eu não quero estar aqui a criar mau ambiente Não é? Mas vocês não acham estranho Não haver canapê? Entretanto, estamos aqui todas À espera de uma coisa Que não vai acontecer! E eu faço um flicka à retaguarda, que é bem mais difícil Música Olha, e o que é que te traz a ti Aqui, minha querida? Te traz a todas, não é? Luxo! Então e o resto quando é que chega? Tudo o resto corre maravilhosamente Não corre não querida, falta ovinho Não, é que isto nem parece o Timão de Atena Que risquei na pés Eu vou ter que me chatear, caralho Mas eu vou ter que intervir De facto, está tudo um bocado descontrolado Não há fogo, não há danças Não há carroças, não há comida Não há sereias, não há nada Nada Que desilação! Ao Timão de Atena Ao Timão de Atenas O meu quadro, aqui, não fica Ai é! Então os meus poemas também não É que não fica nenhuma rima Levem tudo para ver se isto fica vazio Eu gosto muito de o ouvir apemando Mas espero nunca mais o ouvir Gostaria que ficassem registadas em ata As minhas reservas em relação a toda esta situação desagradável Música 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 Todas as oportunidades Música 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 Desde que eu não tenho o dever para mim está tudo bem, a sério Podes me assajar aí mais a mais? Música 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 Felizmente que entramos numa coisa mais estética Por isso é que tu não devias estar aqui Música Mas queres que eu me vá embora, é isso? Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.